Música Tartaruga da Amazônia, uma tartaruga fluvial endêmica da América do Sul. Música Habita toda a bacia amazônica, o que inclui países como Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. Música Seu ambiente é essencialmente aquático e costuma viver em águas claras. Música Contudo, algumas exceções podem acontecer e habitar em águas mais turvas, principalmente em lagos de florestas. Música Isso acontece principalmente em resposta a alterações na precipitação de deslocamento. Música Como por exemplo, para matas fechadas. Música A alimentação é constituída de plantas aquáticas, em especial as emergentes. Música Música Sendo a maior espécie da América do Sul. Música Para se ter uma ideia, elas podem bater até 90 centímetros de comprimento e pesarem até 92 quilos. Música Música Apesar disso, está cada vez mais raro encontrar animais dessa espécie. Música 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 Esse casco apresenta 37 escudas especializadas em corrente moderada de rios. Música Música E isso as torna excelentes na hora de nadar. Música Música Além de caçadores, a tartaruga de água doce também é constantemente caçada por predadores. Música 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 E sem perder, tem pra comer ali mesmo. Música